Senhor Presidente, uma pergunta aí, vai sair algum decreto aí dos CACs, alguma coisa assim? Vai, tem três decretos para sair, eu acho que sai, não é possível, sai a semana. Aí você está, não? Pois, três decretos, eu não posso ir além da lei, vai facilitar mais coisa para vocês. Nós batemos o recorde ano passado em relação a 2019, né, de mais, acho que 90% de venda de armas, mas está pouco ainda, tem que comentar mais, que o cidadão de bem, muito tempo, foi desarmado. Eu sou caminhoneiro, e eu, as cargas que eu carrego é Heine, que é elétrico. Dependendo de mim, você tinha pote há muito tempo. É complicado, até para dormir. Nós temos um projeto lá na Câmara, mudando a mesa agora em fevereiro, de acordo com o novo presidente, a gente vai, porque ele que é dono da pauta, vamos ver se ele bota em votação. E daí vamos ver o que acontece, vamos respeitar a opinião da maioria dos parlamentares, ok? E daí vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece.